A viáspora persa na Europa e no mundo segue atenta aos acontecimentos no Irão. Em Berlim, cerca de 100 pessoas manifestaram-se esta terça-feira em frente à Embaixada Iraniana. Disseram que havia pessoas detidas no Irão a serem obrigadas a confessar delitos que não cometeram perante as câmaras. Hamid Naourazi, presidente de uma associação iraniana em Berlim, diz que todo o apoio é importante. Sabemos que os manifestantes precisam do apoio dos iranianos no exílio e é por isso que aqui estamos. Muitos de nós estivemos em protestos como aqueles no Irão durante as últimas décadas, nos anos 80 e 90. E claro, há oito anos, em 2009. Manifestações também da viáspora iraniana em Roma. Cerca de 30 pessoas exigiram que o presidente Rouhani abandonasse o poder. A concentração ficou marcada pela presença de simpatizantes dos mujahidins do povo iraniano, parte do Conselho Nacional da Resistência, sediado em Paris. No Reino Unido foram os fiéis ao Shah quem pediu o fim da teocracia. Os iranianos de Londres quiseram mostrar aos manifestantes que não estão sozinhos. A viáspora tal como os manifestantes encontra-se fraturada em tendências antagónicas de comunistas a monárquicos. Falta uma liderança unificadora. Não é apenas uma palavra de ordem ou uma causa. E por isso é necessária liderança. E sem ela penso que tudo irá dissipar-se. E se não for assim, tudo poderá ser esmagado pelo sistema, que é o mais provável. Eu Bom dia! E saber um, eu não ativo. Eu estou abençando. Minha интерес a uma parte pensez da história. Minha Publicidade! Minha 18éria!